Olá amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal está chegando com mais um vídeo Hoje nós vamos ensinar para você como imprimir uma foto no tamanho 10x15 em qualquer impressora Você pode estar utilizando a impressora Epson, HP, Canon Brother ou qualquer uma outra Estamos aqui em uma impressora Epson E ela está preparada aqui no momento para ela imprimir na folha A4 Nós vamos mostrar para vocês já já como é que a gente vai colocar primeiramente a folha no tamanho 10x15 Fotográfico brilhante para a gente poder fazer a impressão A embalagem dela aqui está a gramatura de 180 Vocês podem estar usando também a gramatura de 230 Vem a quantidade de folha, especial para uso e impressoras a jato de tinta Então vamos aprender aqui fazer... Primeiramente a gente vai aprender a colocar a folha dentro da impressora Vamos remover aqui essa folha A4 E vamos fazer a preparação aqui nessa regulagem aqui dentro Para a gente poder colocar essa folha 10x15 Essa folha 10x15 ela sempre tem que entrar nessa posição vertical Nunca na horizontal, sempre na vertical Independente da sua foto A sua foto ela pode estar assim ou assim A folha sempre vai entrar dessa maneira Na posição vertical Nós vamos ter que inserir a folha aqui dentro e trazer essa regulagem aqui Vamos puxar a regulagem até ela ficar bem no padrão justa aqui Está vendo? Ela está justinha agora a folha Então já colocamos então o primeiro passo a nossa folha na impressora Agora o que nós temos que fazer? Nós temos agora que fazer uma configuração aqui no nosso computador Vamos vir aqui para o computador Tira aqui a folha de cima Vou dar uma sentada aqui na cadeira agora para a gente poder fazer essa impressão Estou aqui agora no computador Vou vir aqui na imagem Vou clicar com o botão direito e vou clicar para poder imprimir Isso aqui é uma forma direta no qual a gente já está vindo Botão direito para abrir logo a propriedade da impressora Se você quiser botar ela para imprimir é só clicar um atalho contra o P Aqui informa a minha impressora, a localização dela O tamanho do papel, a configuração tem que ficar nessa aqui 4 por 6 polegadas Que corresponde a 102 por 152 O padrão é esse aqui Você pode colocar ela no padrão alto E aqui o tipo de papel vocês sempre colocam Se estiver usando fotográfico Vocês selecionam essa opção aqui Se estiver no papel comum vocês colocam nessa Vamos colocar aqui então no papel especial Que é o papel fotográfico Em seguida somente clicar para fazer a impressão Nós vamos acompanhar aqui agora Essa impressão que eu coloquei agora nessa impressora Vocês podem notar que vai puxar a folha Já foi puxada a nossa folha E vamos aguardar aqui então A nossa impressão Vou puxar aqui essa minha folha Essa minha imagem no computador Essa imagem no qual eu coloquei para imprimir Então vamos aguardar lá Que a folha vai sair impressa A folha no tamanho 10 por 15 Aproveitando se inscreva no nosso canal Ativa o sino como todas as notificações Que assim que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube O YouTube manda somente para quem está com o sino ativado Dúvidas, perguntas, sugestões na parte do comentário E deixe o joinha se gostou do nosso vídeo Toma aqui, vamos para a impressora aqui agora Que está sendo impressa então A nossa imagem no tamanho 10 por 15 Está terminando de fazer a impressão Está no finalzinho já Então já fui preparado a nossa foto 10 por 15 Eu acabei de fazer uma impressão agora Vocês podem notar Igualzinho né pessoal Show de bola Então nosso canal vai ficando por aqui pessoal Hoje passamos para você como imprimir uma foto no tamanho 10 por 15 Se inscreva no nosso canal, solta o like E até amanhã Fui, tchau pessoal